Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, que é o Dicas da Gibralo, e eu te ajudo com o seu planejamento de viagem e seu roteiro de viagem aqui pra cidade de São Paulo. Pra quem não me conhece, eu sou carioca, eu moro aqui na cidade, tem cinco anos. Eu já trabalhei aí com roteiro personalizado. Atualmente, eu trabalho com consultoria de viagem, então se você quiser ajuda, precisar de ajuda com isso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Pra vocês entrarem em contato comigo. Esse vídeo aqui, gente, vai ser pra falar de passeio pra você fazer na segunda-feira. É uma dúvida que surge, né, bem comum. Pô, tudo bem, eu vou estar de férias aí na minha viagem em São Paulo. Uma segunda-feira eu não sei o que tem pra fazer. E eu acabei de colocar essa dica lá também no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, se você não me seguiu, pra me seguir lá também, que eu posto coisas diariamente lá no Stories, né, ou no Post. Então vai te ajudar bastante também. E uma dica legal é a Pinacoteca. A Pinacoteca é uma atração turística, né, bem conhecida aqui no Centro Histórico de São Paulo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui já pelo Centro Histórico, vou deixar o link aqui, se vocês quiserem, com certeza vai ajudar bastante. Um dos, das atrações que eu mais gosto no Centro Histórico é o Farol do Santander. Eu amo aquele lugar. Tô devendo um vídeo aqui, eu vou gravar lá. É maravilhoso, que tem uma vista. Mas a Pinacoteca é o primeiro museu da história aqui da cidade, né, de São Paulo. E ele é lindo, gente. Ele tem uma construção, assim, que só de eu estar lá, eu não sou muito ligada à arte, assim, né, não sou muito dessa vibe, mas alguns museus me prendem, assim. E a Pinacoteca em si, gente, ela, não sei, ela tem um ar meio aberto, assim, sabe, uma estrutura que te hipnotiza um pouco, me hipnotiza. E é um lugar muito lindo, muito gostoso. Ela fica em frente à Estação da Luz. Então, a Estação da Luz também é um outro ponto muito legal pra vocês conhecerem. Tem o Museu da Língua Portuguesa ali também. Então, no mesmo dia, vocês já podem conciliar essas visitas. A estação lá não fecha, ela funciona todos os dias, então vocês podem visitar a estação. O Museu da Língua Portuguesa, eu não me recordo agora se abre segunda, eu acho que não. Mas eu vou escrever aqui, vou pesquisar e vou escrever aqui pra quando eu for postar o vídeo pra vocês. De qualquer forma, é uma opção interessante aí para uma segunda-feira, tá? Vocês podem conciliar isso também com algum parque, né, como o Parque do Ibirapuera, por exemplo. Por exemplo, na segunda-feira tem atrações dentro do Parque do Ibirapuera. Mas, claro, gente, que isso vai depender muito da logística de viagem de vocês, do objetivo, né, como já falei em outros vídeos, pra vocês montarem esse roteiro. Mas aqui é uma opção de atração pra vocês visitarem na segunda. Como vocês vão montar isso, aí vai de cada um, beleza? Mas é isso que eu quero ajudar vocês nesse vídeo. A Pinacoteca é uma ótima opção de passeio na segunda-feira. Vocês podem comprar tanto diretamente na bilheteria, o ingresso lá, ou entrar no site deles. Também vou deixar na descrição aqui do vídeo, no link aqui, tá? No site vocês vão pagar R$2,00 de taxa, então vocês pagam R$2,00 mais caro. Tá R$20,00 a inteira, mas estudante paga meia, profissional também, né, professor, paga meia, enfim. No site tem tudo escrito bonitinho. As exposições dentro da Pinacoteca. Tem as exposições fixas ou as exposições temporárias, tá? Então é sempre legal vocês darem uma olhadela também no site pra conferir, pra ver se tem alguma exposição que te chama atenção ou não. Mas assim, gente, é um museu que eu indico bastante, e eu não sou da vibe de museu. É um museu muito lindo. Tem uma cafeteria lá também. Então a cafeteria tem uma vibe muito legal, porque ela é bem aberta, assim, do lado de fora. Tem a parte de dentro também da cafeteria, mas tem do lado de fora. E fica bem de frente pro Parque da Luz, que é um parque que fica bem do lado mesmo da Pinacoteca. Então tem umas opções tanto de almoço, o almoço tem um horário limite, se eu não me engano, até 3 horas, tá? Mas servem almoço lá, e também servem muitas opções de salgados, aí tem cerveja, né? Café, enfim, é um ambiente gostosinho. Só tem acesso a essa cafeteria quem tem o ingresso mesmo para o museu. Vocês não conseguem ir lá só para visitar a cafeteria, tá bom? É obrigatório vocês comprarem o ingresso mesmo. E tem muitas esculturas lá dentro também, né? Muito legal isso, porque tem umas esculturas diferentes, além dos quadros, né? Das exposições fixas. Então as esculturas, elas sempre têm... Aí tem lá a historinha e tudo mais, mas elas chamam muita atenção também, sabe? Então é isso, é um museu lindo para vocês garantirem fotos, um museu lindo para vocês criarem uma cultura da história muito maior, e adquirirem esse conhecimento também, é muita informação. Vocês vão gastar aí, investir o tempo de vocês em torno... Claro que isso também depende, mas em torno vai de 2 horas, mais ou menos. É um museu bem grande, né? Com muitas salas, com muitas exposições. Exposições variam, como eu já falei, mas tem muitas exposições. Atualmente são 8 exposições que estão lá em cartaz, estão bastante, né? Então vocês vão fazer a visita em torno de 2 horas, de 2 a 3 horas, tá? Também depende de onde você vai estar hospedado, porque o centro histórico geralmente você pega um trânsitozinho, um deslocamento aqui em São Paulo, você precisa de um tempinho aí a mais, calcular esse tempo, tá bom? Então é isso, ficou a minha dica aí para vocês de um passeio super legal para fazer em uma segunda-feira, tá? Se você morar em São Paulo e estiver de folga também nesse dia, super vale a pena, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, essa dica para um passeio em uma segunda-feira. É só você deixar o like de vocês aí nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas, para as pessoas que estão precisando dessa informação também. Beleza? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!